Que foda, que foda, que foda, quem começa, quem começa Uou, 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 uou Se tu apoia o Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do butico do Brasil Mas não apoia o Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do butico do Brasil Rima alto, no máximo respeito Mas quando vocês falam é sempre o máximo defeito A questão é que defeito todo mundo tem Mas eu quero ser perfeito, nunca melhor que ninguém Mas tá suave, meu mano, essa é a sagacidade Quem enxerga muito defeito nunca vê a qualidade Entendeu? Isso que tá matando na quebrada Aqueles que te dizem tudo e no final não são nada Isso daí é verdade, talvez quem tem isso não veja a qualidade Qualidade hoje é fazer uma faculdade E ficar com uma falsa versão de felicidade Ei, 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 cê quer falar de defeito? Sabe que eu vou além Cê sabe, né mano? Sabe que tá tudo bem Até porque, mano, sabe Na moral, não falar de defeito Até porque não tem moral Seu defeito é esquecer rima, isso todo mundo tá vendo Por isso que, mano, o seu talento é pequeno Mas sabe qual que é a parada no improvisado Mas pra tá aqui não é qualidade, eu sou o mais qualificado E nessa vai além, né? O mesmo que dizia que não era melhor que ninguém Entendeu? E aí, seu paruco Cê tá ligado que rima hoje, eu falo pra tu Aê, aê, aê Não é melhor que ninguém e essa é a sua função Mas ele não falou isso no sentido de comparação Então, rima que tem amplitude A gente prova nas atitudes Ei, cê prova nas atitudes Mano, o que você não mostrou Sabe que agora cê mete caô Mano, essa batida Realmente, eu esqueci Aê, família Por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Shade e do JP Faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra DH e pra Sistalim Aê, com vontade Shade e JP DH e Sistalim DH e Sistalim 1x0, certo, família? Tudo que vai... Volta! Puxa, puxa, puxa Jualtão vai puxar o grito E aê, família Não vamos desdressar não Tá ligado É, dá uma atenção, certo? E quiser conversar, sai fora da roda Que o bagulho é esse, mano É isso mesmo Minoria no rap sim A resistência é constante Pra não escorrer Sangue Minoria no rap sim A resistência é constante Pra não escorrer Sangue Pra fechar Eu volto Sim, sabe E aí, se falou Até de qualidade E defeito Até porque cê sabe Que eu rimo aqui sem caô Tudo bem Você não é melhor do que ninguém Só que ser diferente Não faz ser inferior Eu disse que eu sou mais qualificado Mas não em comparações Eu me refiro a ser melhor Do que minhas outras versões Essa que é a caminhada Se me entende cê me julga Porque se o assunto é rima Moradia cê não aluga Mas tá suave, meu mano E hoje eu entendo Cê sabe, vagabundo Que esse é argumento Mas sabe, vagabundo Que cê é este é abatido Se hoje não foi me ligar Outra vez não dá nada Mano, sem maldade Rima é verdadeira Pelo jeito cê pegou A doença da sua parceira Esqueceu a rima Igual ela Primeiro round Enquanto é vagabundo Mersinça mais underground O Zú falou de aluga Sabe-se que cê se ilude Engraçado é você Que aluga as frases do Facebook Sinceramente, mano É essa que você se perde Até porque cê sabe Que você não vai dar Qual fase do Facebook? Aqui cê fala que é lenda Aquela que eu componho Cê coloca na legenda Ah, tá bom é essa E mano, se despeça Porque eu faço a levada Com certeza em peça em peça Aquela lá, lá A da legenda E é qualificada E sabe né, meu mano Que essa que é a parada Da hora, compartilha a legenda Nas palavras Mas só de amigo famoso Não dos parça da quebrada Não dos parça da quebrada É porque a gente é underground A rima não é legendada A rima é essas duas A que não faz E cadê a terceira espinha de mais? Terceiro! 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 E vai, e vai Se está ali contra a JP Se está ali que começa E aí família Vamos vir naquela vibe Chama, tem vontade Vem, 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 vem Vem geral assim Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie! Hoppe! Hoppe! Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie! Hoppe! 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 Ei, 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 ei É meio difícil falar de qualidade Esse é o argumento Porque não é quantidade Mas sabe que é talento Mas as minhas palavras Não se borram com o meu vento Com a qualidade de eu Que eu consegui o conhecimento Você conseguiu conhecimento Só de amigo famoso Você disse que eu compartilho Mas eu tô na correria Eu compartilhei seu som Que eu participei do clipe Te ajudei pra você Dar papo de mal agradecida Tua não agradecida Mas tá sobre mano Que esse que é alta ligado Sabe né meu mano Que esse é improvisado É comigo e é visto Só que tá sendo observado Eu tô sendo observado Na levada Por isso quando o assunto é rima Jota não trava Mas todas as memórias A gente lembrava Pessoa ingrata é assim Cê ajuda Mas não como ela esperava Primeiramente é assim É que eu não sou ingrata Eu não sou ingrata E também não me chamo Renata Sabe que essa aqui é a parada Na batida Eu não sou as graças E também não sou aparecida Você realmente não é Renata Mas rimando eu sou menino Mas você copia as rima Igualzinho latino Então cê sai andando Sabe que eu não morro Eu sou estilo latino Porque eu sou estilo cachorro Mas tá suave mano E eu já que esse é infame Seria até clichê Se eu falasse que é cachorro de madame Mas sabe que esse é o trajetório Você é feito em laboratório Cê é cachorro de lavanda Sou feito em laboratório Mas eu não tô no console Por isso que o assunto é rima Mano desenrole Falha até do latino no futuro Tem uns que dança com o duro Me enfrentando cê é bunda mole É isso E aí família Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Assista ali Muito barulho Pra quem gostou das rimas Do JP Muito barulho Pra as vina aí mano Mais uma dúvida Eles deitaram pra caralho Pra quem gostou das rimas